oi gente aqui estamos para mais um vídeo e hoje aqui trazendo para vocês um vídeo aqui de egg hunter simulator treasure hunter simulator não é egg hunter simulator não se fosse egg hunter a gente ela está na pagующa esse jogo eu sou muito bom e não é toda a pessoa que tem aqui que é da nossa uma RWIRсп贁inha vemos está vendo o Basic oi 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 Gente, o objetivo desse jogo é você pegar e pegar baús que ficam escondidos debaixo da terra e com esses baús você ganha dinheiro e você compra pás, mochilas e coisas novas. Então, beginne ali, torne aí, vamos descer, descendo, vamos pegar os baús aqui, daí dá bastante. Ah, nossa, oh, meu Deus, o que é isso? Ó, tá, olha aqui, peguei. Mais difícil do que um baú dado eu ganhei até mais. É, tá bom. Gente, esse jogo é tão massa que você sente como se você estivesse na praia. Isso é extraordinário. É só cavando. É, você fica cavando pra baixo. Eita. Um baú de prisioneiro. Tesouro infinito. Eita, rapaz. Outra de um min... Eita. Eu vi um baú. Ah, tá. Rapaz. Tem vários baús. Por exemplo, esse. Tem baú dado, tem baú colorido. Tem esse aqui. Tem esse aqui também. Tem vários. Vários e vários. E vários. Vamo... E cavando... Eita, rapaz. Vi outro baú assim aí. Prisioneiro... Cheio. Vamo... Quebra. É. 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 Vou equipar meus sets aqui. Equipar esse. E equipar esse. E equipar esse. E equipar esse. Uou. É que nem. Eu vou vim nesse buraco aqui. Que deve ser. Muito ruim. Ip. Eita. Eu vi um baú. Aff. Tem que pegar todos os baús. Não. Você pode deixar alguns pra lá também. Vender aqui. Vou pegar. Uma. Umas. Coisas novas. Essa mochila aqui. Nova. Que mochila me ajuda muito. Ah. Brinquei. Tô brincando. Eita. Tem que pegar todos os baús. Hum. Hum. Não. Eu vou pegar. Uma mochila nova mesmo. Uiba. Mochila nova. Olha o pólan. Parece uma. Um pau de lixo. Ok. Os. Os caras fazem uma bala gundega toda só para não acharem o coisa deles, sabe? Essa bala gundega toda, só para não achar o bala deles. E eu achei. E o bala colorido é assim, tu vai quebrando e demora muito tempo. Aí eu não quero que o vídeo dure tanto tempo. Para vocês não ficarem interdiados e não desistirem do canal. Aqui, pega esse aqui. Pega esse aqui. Pega esse aqui também. Eita, olha. Chegando num lugar que está cheio desse baú. Não está cheio desses baú, tem sorte. O lugar é bom para cavar. Você acha que iria ou vi esses baús? É. É mais difícil achar rubis. Vamos cavar para baixo. Cheguei na... Eita! Esse baú eu nunca vi. Aff, dá pouco. Baú vermelho e preto. Não, eu já vi esse baú vermelho e preto. Mas, aquele era diferente. Eita! Esse baú é bom. Prisioneiro cheio. É, gente. Aí o negócio é você ficar cavando. Até você achar coisas boas aqui. Coisas boas aqui. Aí tu demora cavando e se diverte. Aí o negócio é bem tranquilo que você se sente na praia. Cavando. Cavando. Como é que você faz para voltar? Faço. Como é que eu faço? Ah, meu amigo. Ah, você tem que chegar ali a 75 mil. É, ou se eu quiser eu aperto no céu. Ah, tá. Aí você tem... Eita! Um baldadão! A gente pegou, né? É. Oi, gente. Eu recomendo vocês que são ainda iniciantes. Mais ou menos... Desse nível aqui. Como é que eu mostro? Vocês que ainda são um pouco iniciantes. Pega baúres dados. Que ajuda muito. Baldado. Ok? É assim, ó. Ah, tá. E tem um ânimo dos baús, né? É. Eu já sou um legendário. Que é aqui, ó. Meu amigo já é um... Aqui é Deus. God, Unreal, Insane. Mítico. Aqui é Yeti. É o último. Ok. A gente precisa de dinheiro. Que é o Beginner, um Hunter. O Amateur, Hunter. O Adivide, Hunter. Um Super Hunter. Um Supreme Hunter. Um... 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 Um Awesome Hunter. Um Experienciante Hunter. Um Call Hunter. Um Epic Hunter. Um Power Hunter. Um Impressive Hunter. Um Skilled Hunter. Um... Um Hunter. Um... Um Legendary Hunter. Um Unbelievable Hunter. Um Caçador Incrível. Acreditável. O último teu nome besta, Yeti. 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 Tape Global, que é assim. Já explicou tudo o que tem pra explicar do jogo? Sim. Quer encerrar? Aham. Eu vou passar um tempinho aqui quebrando o baú. E eu vou acabar o vídeo com uma bomba nuclear. Você já tem uma bomba nuclear? Não. Eu vou acabar o vídeo com a bomba nuclear. E tomar o colorido. Vou deixar até 9. Como é que tem esses números aqui? Aqui ele tá em bilhão. Aí vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Mas tá aumentando. Ah, não. Tá diminuindo. Aqui é quando chegar a zero, você consegue... Você abre esse baú, é? É. E é dividido com quem vai ficar. Oh! O cara tem coisa de... O trecho, o hunter... What the hell? É ultrajante. Caçador ultrajante. Vou pegar alguns baús aqui. De chapéu. Você gosta muito de chapéu. Ah! Eu quero um dominozão. Agora vamos pegar... Dois desse. Dois desse. E pegar... Um desse. Pronto. Primeiro vamos abrir o buf. Que é o piorzinho. E vamos ver o que vai vir. Vamos ver. Uou! Eu tô querendo esse chapéu por tanto tempo, velho. Pronto. Eu consegui. Agora vamos ver... Esse aqui. Tá. Vai vir o que? Aff. Agora... Vamos abrir outro verde. Tá. Uou! Agora... Ótimo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Você compra a caixa. Aí vem só uma coisa, né? É. Aff. Eu queria... Ganhar... O... O Dominus Rex. É uma coisa de aço. Aí são as coisas novas que você conquistou. É. Eu vou tirar tudo. E botar... Algumas coisas novas. Primeiro vamos botar esse aqui. Botar também... Esse aqui. E botar... Também... Esse aqui, ó. É o que você tava, esse chapéu. É. Esse aqui é... É um dos meus favoritos. Ok. Tô linda. Com espadão. Quando eu pegar mais um bal dado aqui. Dadão-se. Eu paro o vídeo. E era pra você tá aqui no vídeo também. Tá testando o tesouro. Aí. Eu vou encontrar mais um bal dado. Do que já... Que é bem difícil de encontrar. E quebrar ele. Um cara de Dominus Rex. É aquele que tava lá. É. Um Dominus Rex. É muito legal. Porque... Tem um Dominus de verdade. Em qualquer jogo do Roblox. O cara com a broca. Vamos lá. Será que vai dar tempo de terminar o vídeo? Fica vendo. O que é que tem dentro de um baú dourado ou... Um baú... Tem que ser meu. Por favor. Que seja meu. Um baú acuíde. Ou em... Eu já peguei um. E dá muita coisa. Então lá. Tá quase. Tá quase saindo do bilhão. E vai pro milhão. Aí vai quebrar. Pronto. Pronto. Chegou no bilhão. Vai quebrar bem rapidinho. Quando chegar a um. Aqui. Vai quebrar. Quebrou. 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 Não foi meu. Ah. Não foi meu. Quem dá o último galp. Que ganha. O colorido. Cadê? Ui. 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 Explorar. Alguns buracos aqui. Que ainda não fui. Aqui. Aqui. Não é. Os caras fazem isso. Só pra não achar o buraco que estão. Sabia? Por quê? Não querem ser atrapalhados. Não querem quebrar os barros. Aí chega aqui. Nesse ou nesse. Por aqui. Afinal. Ah. Tô preso. Não tem como você cavando assim não. Tá. Vamos vir pra cá. Posso fazer uma escada. É bem fácil eu quebrar isso aqui. Então. É bem fácil eu fazer uma escada. Aí eu coloquei. 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 Tá. Vamos abrir aqui também. Pra não. Ficar tanto coisa. Pra quando eu pular. Aí eu achei um buraquinho. E voltei pro lugar de onde eu comecei. Um com... Um chase. Vamos subir aqui. Vamos vir aqui. Vim aqui. Vim aqui. Vim aqui. Tá. Agora. Qual? Os caras fazem essa bala gumbega toda. Só pra não encontrar o mal dele. Balada gumbega. Eu tava. Pra cá. Pra cá. Ah não. Aquele buraco de novo. Não. Você caiu no mesmo buraco. Então já sei. Não vou ir por aqui não. Dessa vez. Agora eu vou ir por aqui. Por aqui. Vem aqui. Vem aqui. 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 Essa luz que caiu no fundo. Vai dar do que? Dos baús. Aff. Caiu no mesmo buraco. Como assim? Tem nada combinado aqui. Tá tudo coisa. Ó. Vou cair nesse buraco aqui. Cai aqui. Não cheguei no mesmo. Tá dando boa. Aí os caras fazem um pneu todo. Não sei pra que. Pra não achar, né? Um labirinto. Aí tu continua caindo. Chega aqui. Chega aqui. Ai. Ai. Tô falando. Doido creto. Zumba. Um monte de gente misturada. É. É. Essa que eu gosto. Que se achar um balbo colorido. Todo mundo vai quebrar. Aí vai começar a durar. Aí. Eu peguei. Peguei aquele. Ah. Foi daquele. Aquele não foi da sorte. Não doido. Peguei. O roxinho. É ruim. Mas dá. Uhum. É. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Fazer todas as notificações. E esse foi o vídeo de hoje. Tchau, gente. Tchau, gente.